Gente, no vídeo de hoje, Carta da Semana, previsões para todos os signos, mas antes de mais nada, solta a vinheta. Vamos começar com o primeiro signo, que é o signo de Ares. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. Aqui me deu a Carta da Igreja. Uma semana boa para vocês irem para a igreja. Uma semana, inclusive, positiva para vocês estarem podendo até mesmo fazer algum pedido. Está podendo, melhor dizendo, se conectar mais com Deus, com a sua espiritualidade. É uma semana de se conectar muito com a sua espiritualidade, fazendo orações, fazendo pedidos, para que vocês possam ser abençoados. E a Carta da Igreja fala que é uma semana para vocês terem fé. Então, é uma semana, eu acredito, que vai ser uma semana tranquila. E como o jogo pede para vocês terem fé, com certeza é uma semana que vocês precisam confiar mais em vocês mesmos e nos objetivos de vocês. Tá bom? E agora a gente vai para o número 2, ou melhor, para o signo de número 2, que é o signo de Touro. Aqui me deu a Carta da Cruz. Semana ruim, cuidado com acidente, cuidado principalmente com inveja, cuidado com azar. Porque a Carta da Cruz fala que existe energias negativas rondando a sua vida. Já aconselho até vocês tomarem um banho de arruda, para ajudar vocês a não ficarem tão sobrecarregados. Porque é uma semana horrível, não é uma semana boa. E tomem cuidado, não fique pegando estrada no período noturno. Tá bom? E agora a gente vai para o nosso próximo signo, que é o signo de Gêmeos. Aqui me deu a Carta. A Carta, a Carta, fala de uma semana de notícias e lembretes. A leitura menciona a presença que vocês terão alguns convites especiais para essa semana, para passear. Também vejo que por ter saído a Carta, a Carta, eu também vejo vocês tendo oportunidades de estarem podendo, inclusive, estar estudando, fazer alguma coisa especial. Vejo vocês conversando com pessoas que estavam afastadas. Então, é uma semana muito de diálogo, comunicação. E é uma semana que eu aconselho vocês estarem mais reservados. Pois a Carta, a Carta, fala que é uma semana para vocês estarem mais fechados. Para também evitar um pouco de fofoquinha. Não fique contando tanto da sua vida para as pessoas. Tá? E agora a gente vai para o signo de Câncer. Aqui me deu a Carta do Livro. A Carta do Livro, ela é uma carta que fala que é uma semana boa para os estudos. Inclusive, é uma semana muito boa para vocês também estarem entendendo um pouco melhor sobre a vida de vocês. É uma semana de provações. É uma semana de decisões. É uma semana de vocês estarem fechando alguns círculos. E é uma semana, inclusive, de vocês estarem finalizando algumas situações que vocês vão sentir que não está levando vocês para frente. É isso que eu percebi na leitura. Então, a Carta do Livro, ela vem mencionando a presença de encerramentos de ciclo para essa semana. Virada de página para algo novo, mudanças, na sua opinião, é o que mais deu aqui na leitura. E agora, a gente vai entrar no nosso próximo signo, que é o signo de Leão. Aqui me deu os peixes. Semana boa, eu vejo a entrada de dinheiro para vocês. Então, essa semana vai entrar dinheiro. É uma semana que vai ter gastos. Então, saibam administrar tudo aquilo que vocês ganham e tudo aquilo que vocês gastam. Como deu a Carta dos Peixes, eu também percebi que é uma semana que vocês vão estar mais dedicados a algumas coisas ligadas ao profissional. Também vejo vocês mais focados nos objetivos de vocês. E a Carta dos Peixes, ela fala também para vocês ficarem atentos, principalmente, a dívidas. Porque mesmo que entra dinheiro, se vocês não saberem administrar, pode faltar dinheiro em vez de vocês saberem aproveitar quem que entra de dinheiro para vocês. Então, tenham atenção em relação a tudo isso, tá bom? E agora, a gente vai entrar no nosso próximo signo, que é o signo de Virgem. Vamos ver o que a leitura menciona para vocês. Aqui me deu a Carta das Estrelas, ou melhor, a Carta da Luz. A Carta da Luz é uma semana maravilhosa. É uma carta que fala muito de proteção, é uma carta que fala muito de sucesso, vitória, construção de algum desejo, uma conquista material está por vir. Eu vejo sorte para essa semana e vejo vitória. E eu vejo luz no fim do túnel para quem está passando dificuldade. Mas ore muito para que vocês possam ser abençoados e concretizados com essa revelação que está dando aqui. E é importantíssimo que vocês cuidem mais de vocês. Principalmente porque a Carta da Luz, ela fala que tem hora que você está perdendo o teu brilho em algumas situações por conta do seu desgaste. Então, é muito importante vocês ficarem atentos a tudo isso, tá bom? E agora, a gente vai para o meu signo, que é o signo de Libra. Aqui me deu a Carta da Árvore. Uma semana importantíssima para a gente cuidar da nossa saúde. É uma semana também que fala das coisas caminhando muito naturalmente. É uma semana que a gente pode ter algum estresse. É uma semana também que a gente vai estar ligada à natureza, conectada e próxima da natureza. É uma semana que a gente tem que tomar cuidado para a gente não ficar parada demais nas coisas. Tudo que a gente pensar, colocar em prática para que a gente possa começar a ter retorno mediante as coisas que a gente almeja. Tá bom? E agora a gente vai para o signo de... Olha, deu branco. Signo de escorpião. Vamos ver o que as cartas mencionam. Aqui me deu a Carta do Urso. A Carta do Urso, ela vem falando de perigos. Então, não é uma semana muito boa. Cuidado com o acidente. Cuidado com a inveja. Cuidado com inimigos. Cuidado com o roubo. E cuidado principalmente com aquilo que você fala. As suas palavras terão poder dentro dessa semana. Então, toma muito cuidado com aquilo que vocês falam. A Carta do Urso, ela é uma carta que está pedindo para vocês olharem mais ao redor de vocês e ficar atento mais à intuição. Quem vocês sentir que são falsos, se afasta que vai ser melhor. Tá? E agora a gente vai para o nosso próximo signo, que é o signo de Sagitário. Aqui me dá os caminhos abertos. Os caminhos abertos fala que é uma semana boa para arranjar emprego, para quem está à procura. Uma semana que pode vir um subimento de cargo. Uma semana também que fala de quem está solteiro pode arrumar um namorado. O caminho está aberto. Então, quem está passando dificuldades e a espera de notícias boas, notícias boas, chega para você. Uma semana de caminhos abertos para que vocês possam evoluir e crescer. E uma semana de um grande aprendizado e amadurecimento que vocês terão. E agora a gente vai para o nosso signo de Capricórnio. Vamos ver como que vai estar a semana de vocês. A que me deu a montanha. Semana ruim para vocês de Capricórnio. Uma semana de alguns obstáculos e dificuldades. Uma semana um pouco difícil para vocês. Em algumas coisas que vocês não vão se sentir bem, como vocês gostariam. Como deu a carta da montanha, eu vejo a presença de que vocês podem passar por um período de dificuldades. Na parte financeira e profissional. Uma semana de muito estresse, de muita cobrança e de muita insegurança também. Semana de bastante bloqueios na vida de vocês. Não é uma semana muito boa. Eu sinto vocês questionando muito o próprio destino. Porque vai estar acontecendo algumas situações que vocês não queriam que acontecesse. É isso que eu percebi. E agora a gente vai para o nosso próximo signo. Que é o signo de Aquário. Aqui me deu as nuvens. Semana ótima. As nuvens, ela fala de tranquilidade, clareza. Só é uma semana para vocês ficarem atentos a mudanças climáticas. Porque pode acontecer de vocês terem alguma crise de ansiedade. E também ter uma crise de sinusite. E isso pode gerar, meu Deus do céu, uma grande preocupação na saúde. Então, fiquem atentos em relação a isso. E tosse com frequência. Também fiquem de olho. Gripe. Tudo isso é essencial para essa semana. Para que vocês tomem cuidado em relação a tudo isso. E as nuvens, ela fala de alguma notícia para essa semana. Que vocês podem ter em relação a algo que vocês estavam esperando. Tá? E para a gente finalizar o nosso último signo. Que é o signo de Peixes. A Serpente. Não é uma semana muito boa. A Serpente, ela vem falando de traição e decepção. Então, eu vejo que vocês podem ter uma decepção com uma pessoa que vocês não esperavam. A Serpente, ela também fala principalmente da inveja. E é uma carta que fala muito de traição e decepção com algumas pessoas. Mais uma semana também que se trata. Para vocês cuidarem da saúde de vocês. Principalmente que é o essencial. Tá bom? Então, é isso. Eu fico por aqui. Eu espero que você aí de casa tenha gostado. Se você gostou, não esqueça de se inscrever no meu canal. Ativar as notificações. Curtir muito o meu vídeo se vocês gostaram. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau.